Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react, a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, manifestação grandiosa, né, do ex-presidente Bolsonaro em Copacabana. Eu lembro que no Rio de Janeiro, nessa avenida, no dia de hoje, domingo, ela fica ali para os pedestres, né, quando eu estive lá. Fica para os pedestres, então não vai atrapalhar em nada no trânsito. Não sei como é que é a paulista, se é do mesmo jeito. Mas acho que vai muita gente mesmo, muita gente, né. O povo perdeu medo de ir para as ruas. Essa reviravolta que teve aí entre o Elon Musk e o ministro fez com que eles dessem uma recuada, né, de todas as arbitrariedades que estavam e ainda estão sendo cometidas. Só que agora, eles deram uma segurada para ver o que vai acontecer, o que vai dar nisso aí. Opa, tomara que aconteça alguma coisa, né. Porque se não acontecer, eles vão entrar com mais força ainda. Vamos lá ver o que o Gustavo Gaia tem a falar. Aproximadamente 8 horas e meia da noite e eu acabo de ler os dois relatórios criados pela Polícia Federal do Alexandre de Moraes em resposta ao escândalo do Twitter Files. Ao longo dos últimos cinco anos, Alexandre de Moraes teve diversas oportunidades de diminuir um pouco o volume e deixar o Brasil voltar a viver algo que se assemelhe à normalidade jurídica. Mas ele desperdiçou todas essas oportunidades. E dessa vez, de acordo com o que a gente pode ler no relatório da sua Polícia Federal, não só ele não vai baixar o volume e nem vai dobrar a aposta como a gente já está acostumado a ver. Aparentemente, ele está preparando o terreno para quadruplicar a aposta. Para responder ao escândalo da perseguição usando a máquina pública, usando a sua autoridade, desrespeitando a Constituição, direitos fundamentais, liberdade de expressão, prisões ilegais, ações, inquéritos inconstitucionais, para se defender, a Polícia Federal acabou de elaborar um relatório que é surreal. É algo que você imaginaria ser redigido apenas por um órgão estatal da Coreia do Norte do Norte, Cuba, Venezuela, talvez, nem seria ser tanta certeza assim. Mas de acordo com esse relatório que eu acabei de dar uma olhada, a Polícia Federal do Alexandre de Moraes, que fique bem claro isso, não é toda a Polícia Federal, é um órgão muito bom, um órgão extremamente necessário. Agora, a nossa gloriosa Polícia Federal, mas existe uma parcela que a gente sabe que ela não está mais preocupada com lei, Constituição, com liberdade, Brasil, democracia. Se criou uma teoria conspiracionista das mais abjetas que eu já vi na minha vida. De acordo com esse relatório, existe uma organização internacional da extrema direita visando derrubar a democracia brasileira. E aparentemente o líder dessa organização internacional é o Elon Musk. E as provas irrefutáveis que eles apresentam é porque há um engajamento nas coisas que o Elon Musk fala. Sim, agora, concordar com algo que você lê na internet, repostar algo que você lê na internet, não é apenas um engajamento natural, orgânico, que acontece naturalmente nas redes sociais quando você encontra um conteúdo que vai de acordo com as suas opiniões. Não. Tudo faz parte de um esquema muito bem ordenado, coordenado e internacionalmente financiado para derrubar a democracia brasileira. Não é um sentimento natural de pessoas indignadas ao testemunharem a sua nação se transformar em uma ditadura. Não é uma concordância natural em ver alguém verbalizar aquilo que está no coração de milhões de brasileiros. Não. Tudo faz parte de uma organização criminosa. E o que se percebe nesses relatórios é claramente uma preparação de uma ação que é a derrubada do Twitter, ou Ox, e de centenas de outras pessoas, entre jornalistas, comunicadores, cidadãos comuns, parlamentares, porque todas essas pessoas, de acordo com essa abominável teoria da conspiração alucinógena, fazem parte de uma organização criminosa internacional. Sério. É algo que você só imaginaria que pudesse sair da mente criativa do melhor roteirista de Hollywood. Mas não. São profissionais da nossa polícia federal que aparentemente trabalham para defender a narrativa tão repetida por Alexandre de Moraes. Esse pode ser um dos últimos vídeos que eu gravo, os últimos vídeos que eu coloco das minhas redes sociais, mas o que nós estamos vendo se desenhar diante dos nossos olhos é isso. Se houve por um momento aquela esperança de que ele diminuiria o volume, recuaria um pouco e deixaria o Brasil viver uma normalidade jurídica e constitucional, aparentemente nós estávamos enganados. O editorial hoje do Folha de São Paulo disse que já há ministros na base do governo dizendo que está na hora de baixar o volume, de baixar a temperatura, porque a situação está ficando indefensável. O Brasil já está sendo visto no mundo inteiro como uma ditadura. Ou prestes a virar uma ditadura. Já não é reconhecido como uma democracia. Daqui duas semanas nós teremos o Elon Musk e mais outras pessoas testemunhando contra o Alexandre de Moraes no Congresso americano. Seria a oportunidade perfeita da gente poder tentar, tentar distensionar e viver num país que aparenta ser uma democracia. Mas não. Aparentemente essa oportunidade não vai ser respeitada. Agora, esse relatório ele é extremamente preocupante porque ele já não é mais um relatório ideologicamente militante. É algo completamente destoado, desconectado da realidade. E amanhã nós teremos aqui, estou no Rio de Janeiro agora, nós teremos centenas de milhares de pessoas que novamente irão às ruas para pedir o retorno à normalidade. Mas tem uma pessoa no Brasil impedindo que isso aconteça. E as pessoas que poderiam agir usando da sua estatura, da sua prerrogativa, dos seus cargos para devolver essa normalidade, simplesmente não o fazem. Tem um ditado que fala que o melhor território para a violência é a fraqueza. O ambiente mais favorável para o fortalecimento da violência é a fraqueza. Pessoas fracas estão deixando que a violência aumente cada vez mais o nosso país. E quando eu falo violência, eu estou dizendo censura, perseguição, prisões legais, inquéritos legais. Mas viramos motivos de chacota no mundo inteiro agora. Um abraço. O senhor é um grande crítico e com toda a razão da nossa Constituição, segunda maior do mundo, muito confusa, muito principiológica, que gera uma militância, uma interpretação livre, praticamente. Mas a gente está vendo que não é só a Constituição. O senhor, inclusive, já tem uma Constituição à Libertadora. Tenho aqui o seu livro com muita honra, autografado, uma proposta de uma nova Constituição, muito melhor do que a atual, não tenho dúvida disso. Mas a gente vê que outras leis estão caindo nessa história de principiologia, de interpretação, o marco civil da internet, estão lá querendo já interpretar à sua maneira o marco civil da internet, essa questão do bloqueio de redes sociais, no caso WhatsApp, que é o caso que está sendo julgado. Então, até quando estaremos expostos a isso? Obrigado até por levantar essa bola. Sabe, Lacombe, que eu não tenho feito propaganda da nossa proposta constitucional. Foi publicado, divulguei um pouco na época da publicação, e essa nova proposta constitucional é um esboço, mas no fundo não é um esboço, é uma Constituição já pronta na mais alta técnica legislativa possível, porque foram assessores legislativos que nos ajudaram a fazer isso, altamente qualificados. Então, a leitura é uma leitura técnica, está pronta para ser empregada. Claro que deveria ser referendada pela população, e que a população debatesse isso e empurrasse isso adiante. Mas você sabe que é isso que está acontecendo? Porque eu não tenho promovido e vários grupos, em função dessa experiência nossa falha, eu já estava prevendo tudo o que está acontecendo, não é que eu tenho um toque, Cassandra, acho que era, que conseguia prever o futuro, falava exatamente o que ia acontecer, mas eu já sabia que o problema reiteradamente é esse. Nós voltamos sempre nesse ciclo de rompimento estrutural, rompimento institucional, por causa da nossa Constituição. E nós vemos até, vou falar uma coisa aqui, que vocês todos são testemunhas, quando existe um embate, político entre duas forças, nunca resolvido na luz do parlamento, na luz da discussão aberta de público. É sempre discutido fora, em alguma casa lá em Brasília, em algum jantar com algumas lideranças, e pronto, ali já está tudo acertado, e aí depois leva para a luz, e aí pronto, vota-se como se fosse simbólico. Isso que significa um modelo falho. Então, se o modelo está falho, ninguém está falando de como é que ele está falho, esses que não estão falando, porque querem controlar o modelo, querem eles ser os protagonistas desse modelo falho, que é tirânio, que ele cria tiranias. Nós já vimos a interferência do executivo acontecendo, nós agora estamos vendo a interferência do judiciário acontecendo. Então, são tiranias que existem, fora no nível estadual e municipal, que também isso ocorre. Então, existe um problema estrutural jurídico que reverte a Constituição, que permite esses enclaves de poder, agência reguladora multando, confiscando, fazendo todo tipo de taxa, sem votação, passando fora da luz do Congresso, fazendo leis e regulamentações fora da luz dos que foram eleitos para fazer as regulamentações. Então, isso já ocorre. Então, essas são apenas algumas das falhas. Então, o que a gente está vendo aqui é uma falha maior. É uma falha, de fato, dos poderes e que não temos o freio contrapeso devido, não temos a limitação do poder do STF. Ele criou-se como... Ele agrandeceu-se nos últimos 30 anos. Foi gradual o processo. Mas a gente está vendo hoje a conclusão final desse processo. Então, mais alguns pontos e pronto, não vai precisar mesmo de um Congresso no Brasil. É mais algumas vírgulas que eles podem se auto-julgar, se auto-proclamar como sido deles, as competências. E pronto, o Congresso perde completamente função, vira um poder simbólico. Então, isso que eu acho que é um grande perigo que a gente está vivendo. E acho que, mais uma vez, precisamos atacar aqui aqueles que ainda têm a chave que estão entregando o país da ditadura. Eu falo isso abertamente em plenário, falo lá, isso começou junto com os outros deputados de oposição. Parece que eu estou falando sozinho, porque todos ainda têm medo. Ah, não quero constranger o presidente da casa. Ah, não quero constranger o presidente do Senado. Mas, meus caros, eles estão entregando toda a sua poupança, a sua renda, seu patrimônio, a sua vida futura dos seus filhos para uma ditadura liderada pelas pessoas mais incompetentes que existem no ecossistema político do Brasil. É isso que vocês estão fazendo. Então, você vai, porque não quer reclamar? Tem um velho ditado francês, par delicatesse, je perdus ma vie. Por delicadeza, eu perdi minha vida. Então, eu estou perdendo a minha delicadeza. Todos acham até que eu sou meio polido, mas, nesse caso específico, a gente tem que botar aqui calor mesmo no lira, no colo do lira. Calor mesmo no colo do Pacheco. São dois que estão entregando o país à ditadura. Eles são pessoalmente responsáveis por isso. E todo deputado que não diga isso, como eu estou dizendo isso agora, está se omitindo como sendo deputado. Ele está aí ainda querendo fazer o joguinho. O lira só tem mais sete meses de mandato. Poderia estar fazendo um legado, entregando o Brasil, fazendo impeachment de ministro, ou pelo menos, de ministro não, mas também pautando o impeachment do presidente da República, que tem vários pedidos honestos e legítimos para fazer o impeachment. E os deputados, não, eu tenho medo de constranger o lira porque ele vai me dar uma comissão, porque ele vai negociar a minha emenda, porque ele tem lá alguma estatal que ele vai me colocar depois de que ele sair desse mandato. Isso é um absurdo. Ninguém está vendo, o mundo está vendo o país caindo em ditadura, mas os deputados ali, a maior parte deles, têm medo ainda de um fantoche, um tratante que vai ali negociar interesse. é isso, não querem falar de quem é que está entregando o país na ditadura. A esquerda sempre quis ditadura, e estão viabilizando o plano deles. Então, eles não são culpados, eles são culpados de sempre querer a ditadura, agora eles já falaram isso nos seus planos de governo. Estava lá no estatuto do partido, estava lá no plano de governo do Haddad, estava lá no plano de governo do Lula e nas entrelinhas, mas quem sabe ler e interpretar e veria que aquilo é ditadura. agora, eles que têm total consciência do sistema jurídico político, sabem muito bem o que a esquerda aqui é, e mesmo assim entregam o país à ditadura, realmente, olha, é eles que têm que ser recriminados, é contra eles que a mobilização tem que ser. Ponto aqui, final. Obrigado. Bom, pessoal, assustador o que o Gustavo Gaia acabou falando ali, e ele vai quadruplicar a aposta. Era esperado que ele fosse pelo menos dobrar essa aposta e, assim, gente, se ele dobrar a aposta, vai estar correndo risco. De todo jeito, ele vai estar correndo risco. Se ele não dobrar, ele vai correr risco, vai abrir brecha para que o próprio Bosta Checo e o Bosta Olira façam alguma coisa, né? Vão ver que o cara sangra. E aí, percebendo que ele não é um deus, eles iriam partir para cima. Porque eles estão com medo. Estão com medo, estão achando que o cidadão é um deus, né? Só que ele não é. E uma hora, gente, o martingueio, né? Você dobra a aposta, dobra a aposta. Fica uma hora que você não tem mais como dobrar. E aonde você cai e o tombo, ele é. Quanto mais você dobra, na hora da queda, é pior o tombo. É pior o tombo. E a aposta está sendo dobrada para uma coisa ruim, né? Não é algo bom. Não é. A pessoa deve saber que o que ela está fazendo não é o correto, né? Com certeza deve saber, deve conhecer bem melhor a Constituição do que eu, né? Eu conheço por ouvir as pessoas falarem, não por ler, por entender. já eles conhecem por ter estudado, ter lido, ter feito um juramento, eu acho, né? Diante daquilo ali e estão fazendo isso aí. Em algum momento vai azedar. Em algum momento, ah, quando se o Trump entrar na presidência dos Estados Unidos ou se mudar a presidência do Senado, da Casa Legislativa, em algum momento vai acontecer alguma coisa que vai acabar dando ruim. O negócio é que quem está fazendo esse tipo de coisa fica cego, bate a cegueira, a pessoa não consegue enxergar. Não é uma desculpa, né? Não é desculpa. A maldade está no coração da pessoa e a maldade no coração a pessoa acaba achando que ela nunca vai ser pega. Aconteceu uns crimes hediondos aqui na minha cidade. semana, inclusive, uma pessoa era um amigo meu, crescemos juntos, cara. Evangelico, gente boa pra caramba. Três adolescentes, três adolescentes, cara. Mataram três motoristas de aplicativo. Um por dia. Porque, segundo o cara, o moleque de 17 anos, pra mim, eu não vou nem falar aqui pra não dar ruim, né? Mas, o que ele merecia, ele e o irmão dele foram fazer um assalto, segundo ele, né? E a vítima reagiu e mandou o irmão dele pra outro, pra outra vida e atingiu ele na barriga. Ele falou que ele ia se vingar, que um dia a vítima ia dar ruim pra vítima. E ele decidiu fazer isso com esses motoristas, cara, com filho, família, pra criar. Aí fica a família das pessoas que, por uma vingança que não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra. Ele foi lá e acabou com a vida de três pessoas e ficou lá a família dos três filhos, a mulher desamparada e o cara foi embora, tava trabalhando, foi embora. foi embora, tá? Pra levar o sustento pra casa e ver um moleque desse e faz um negócio desse. Mano, aí é o que eu falo que eu gosto do Bolsonaro por causa disso, entendeu? Porque um moleque desse aí, pra mim, mano, ah, é só um adolescente, não é só um adolescente. Não é, pra mim não é. é, aí, já, já, minha opinião sobre isso aí é algo assim que vocês devem imaginar aí, né, gente? Três, três pais de família, na covardia, três adolescente, aí, velho, esses caras aí, se é em um país sério, tchau, eles nunca mais sairiam da cadeia, por quê? Porque se eles saíram, eles vão fazer de novo, gente. Não dá esse tipo de gente, não dá pra viver na sociedade, né? Não dá, o destino deles tinha que ser, né, vocês sabem, pra outro planeta, pra outra, pra outra vida, né, eles tinham que ir pra outro planeta, outro planeta dos que não vivem nesse planeta. Não tem cabimento o negócio desse, é, é, complicado.